Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, você fica bem informado a partir de agora no Sim Notícias, que está começando, trazendo os assuntos de Linhares e região, e você confere a partir de agora. Polícia Rodoviária Federal propõe o fechamento de trevo entre os bairros BNH e Conceição aqui em Linhares, depois de um acidente nesta manhã. A polícia também está à procura do autor de mais um homicídio em Linhares na noite passada. O Dia Nacional da Adoção é neste sábado. Em Linhares, uma ação sobre o tema foi realizada nesta sexta-feira no Centro Cultural Niciavanza. A maioria dos pecuaristas de Linhares ainda não vacinou o rebanho contra a febre afitosa. Confira também o que vai rolar no final de semana na nossa Agenda Cultural com a Carlinha Andrade. Estamos na Semana Internacional da Tireoide. Confira uma entrevista sobre o assunto no nosso último bloco de hoje. Veja também os preparativos do Linhares para mais um jogo na Série B do Capsabal. Esses e outros destaques agora aqui na tela da TV Sim, seu canal local. E a gente começa esta edição falando de um acidente na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal. Dois carros bateram de frente na rodovia no final da tarde desta sexta-feira. Com a batida, os ocupantes dos dois veículos ficaram feridos, porém sem gravidade. Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Linhares, mas liberados logo em seguida. A polícia militar esteve no local, fechou o trânsito por alguns minutos, mas o fluxo voltou a fluir normalmente logo em seguida, assim que os dois carros foram retirados da pista. É uma rodovia que requer bastante atenção do motorista porque não tem acostamento. O asfalto também está em péssima qualidade, em péssimas condições. Tem que tomar cuidado, principalmente à noite. Mais um acidente aconteceu também nesta manhã de sexta-feira, no cruzamento da BR-101 entre os bairros Novo Horizonte e Conceição. Por sorte, desta vez, ninguém ficou ferido. O acidente envolveu esta picape S10 e um Kia Sportage. A batida foi na manhã desta sexta-feira e deixou o trânsito lento no trevo entre os bairros Novo Horizonte e Conceição. O local é bastante movimentado e, como não há semáforo, o motorista precisa ficar atento ao fluxo lateral e central da BR-101. O motorista da picape S10 contou como tudo aconteceu. Estava em um trajeto normal aqui, no centro aqui da rodovia que atravessa Linhares, indo até mesmo ali mesmo, adiante, no bairro, para fazer um trabalho. E, de repente, estava um rapaz atravessando aqui a pista e fui surpreendido. Rapidamente freiei, estava em uma velocidade normal mesmo, de 60, que é a da rodovia. Mas não deu tempo, porque no cruzamento a gente nem espera que vai passar. E, rapidamente, em cima, freiei bastante, mas mesmo assim não deu para evitar o acidente. Apesar do susto e prejuízo, por sorte, ninguém ficou ferido. Vários acidentes já aconteceram no mesmo cruzamento. E, segundo a Polícia Rodoviária Federal, quase sempre é por falta de atenção ou desrespeito às regras de trânsito. Mais uma vez, a gente constatou que há um desrespeito à sinalização no local e, aliado a isso, à falta de atenção dos condutores envolvidos, em especial daquele que deixou de observar o sinal de D à preferência. Muitas solicitações para a instalação de um semáforo no local já foram feitas, mas, até agora, a Eco 101 não tomou nenhuma providência. A proposta da Polícia Rodoviária Federal é de que o cruzamento seja fechado definitivamente. Existem tratativas, tanto com a concessionária Eco 101, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT e o município de Linhares, e a posição da polícia é de se fazer o fechamento daquele trevo. Existem outras interseções, 200 metros à frente, 200 metros depois ali, que poderiam atender o cidadão com muita tranquilidade. A cultura do município de Linhares, de se ter um retorno a cada 50 metros, precisa mudar. A cidade cresceu, a cidade não é mais a mesma de 20, 30 anos atrás, e essas adequações no espaço urbano, nas vias urbanas, precisam ser feitas. Bom, é pesquisar para ver se o fechamento completo do cruzamento é a melhor opção, mas, realmente, algo precisa ser feito. No mínimo, a instalação de um semáforo nesse cruzamento. E o bairro São José foi o palco de mais um homicídio em Linhares. José Giovanni Santos, 49 anos, foi morto a pauladas na noite de quinta-feira, na Avenida Vereador Crescêncio Firmino dos Santos. Testemunhas disseram que José estava em um bar quando um homem o chamou pelo nome. Ele foi atender e acabou agredido com o golpe de madeira e morreu no local. A polícia pede ajuda da população para localizar o suspeito desse crime. Denúncias podem ser feitas através dos telefones 181, é o Disque Denúncia, não precisa se identificar, ou 190, da Polícia Militar. Nesse sábado, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Aqui em Linhares, a primeira vara da infância e juventude promoveu um evento sobre o tema no Centro Cultural Nisse Avanza. Esse belo quadro, que lembra o famoso pintor Romero Brito, foi pintado por crianças que aguardam na fila de adoção. O curioso é que esse e muitos outros quadros foram pintados em grupo, cada um contribuindo com a sua parte. Assim, é possível perceber a comunhão das crianças, como se fossem uma família. E o desejo dessas crianças por um lar amoroso é o que motiva esse evento. A primeira vara da infância está realizando esse evento, primeiro para comemorar o Dia Nacional da Adoção, que se comemora no dia 25 de maio, e também convidar a população para conversar sobre a temática da adoção, esclarecendo dúvidas, orientando aquelas pessoas que têm a pretensão de adotar, orientá-las no sentido de quais procedimentos elas devem passar, por quais etapas, o que elas devem fazer. O juiz da primeira vara da infância e da juventude de Linhares, Gideon Drescher, explicou como são os passos do processo de adoção. Ele deve comparecer à primeira vara da infância e juventude de Linhares. Ele vai ser encaminhado para a equipe técnica, para receber as primeiras orientações a respeito de como funciona o procedimento. Ele vai então receber um formulário com uma listagem de alguns documentos que ele tem que apresentar, que não são documentos difíceis de conseguir. E depois ele vai passar por um curso preparatório, vai receber uma visita domiciliar dessa equipe. Ao final desses cursos, desse relatório de equipe técnica, ele vai ser habilitado para adotar. Esse procedimento demora em torno de uns seis meses, no máximo, porque são dois cursos por ano. A palestrante do evento foi a assistente social da Comissão Estadual Judicial de Adoção, Luciana Mesquita. Ela citou um dado curioso. O número de pessoas habilitadas para adotar é nove vezes maior do que o número de crianças a serem adotadas. No Espírito Santo, hoje, nós temos, em nível de pretendentes, 940 pretendentes aqui no Estado do Espírito Santo e temos, atualmente, 110 crianças e adolescentes aptos a serem adotados. Eventos como esse podem servir de incentivo para que tenhamos mais exemplos, como o da família Mas, que adotou um casal e mostrou que esse ato de amor é uma via de mão dupla. É uma experiência muito boa. Eu aconselho quem quiser, pode procurar o fórum, a vara da infância. É muito bom. Eles também sentem isso. A Nicole aqui, a primeira vez que a gente viu, a gente gostou muito dela, ela também da gente. E o Neidmar foi uma paixão à primeira vista, né? Que, quando a gente adotou a Nicole, ele já estava no abrigo, mas não estava destituído ainda. E, um ano depois, ele destituiu e a gente conseguiu adotar ele. Então, é realmente uma criança que Deus guardou para a gente, certo? Porque ele já ficou um ano lá esperando a gente ainda para poder a gente adotar ela. É um gesto muito nobre, né? De quem se propõe a adotar uma criança. E mais uma grande ação solidária acontece neste sábado, a partir das oito horas da manhã, na Escola Caique, no bairro Interlagos. No local, serão oferecidos vários serviços, como a emissão de documentos, cortes de cabelo, atendimento em saúde, brincadeiras para as crianças e oficinas. Está todo mundo convidado, então, a partir das oito da manhã, lá na Escola Caique, no bairro Interlagos. Sexta-feira é dia de a gente conferir a Agenda Cultural do final de semana. E você vê agora com a sempre alto astral Carlinha Andrade. Olá, Cláudio! Olá, você que acompanha o Sim Notícias. Temos várias atrações para o seu final de semana aqui em Linhares. Nessa sexta, o Botequim do Gordinho comemora seu sexto aniversário. E quem chega para agitar essa comemoração é Fernanda Pádua e Carlinhos Rocha, a partir das oito e meia. Já na Open House, você vai curtir o sertanejo elétrico, com Guilherme Franco, DJ LeBarque e Rubiano Rizzo, a partir das dez horas. E amanhã, ainda em clima de comemoração, no Gordinho, quem chega para animar mais uma noite é Farra 2 e Sambolada, a partir das oito e meia. Amanhã, no Sborno É Chique, tem a atração nacional. Mumuzinho chega para animar a cidade e conto também com o Samba DM, para agitar um pouco mais o evento que acontece no Conceição Hall, a partir das dez horas. E na Open House, você vai curtir a Lambertol, Ícaro Faquete, DJ Iago Silva e DJ LeBarque, a partir das dez horas. A Agenda Cultural fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau! Obrigado, Carlinha, pela participação. Está aí, a agenda foi dada. É só ver a atração que interessa e curtir bastante. Veja como fica o tempo neste sábado em toda a nossa região. O sabadão vai ser de sol entre nuvens, mais uma vez sem chuva. Temperaturas em alta, Linhares com mínima de 21, máxima de 33 graus. Colatina terá mínima de 19, máxima de 30. Em São Mateus, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Já em Vitória, o dia começa com 22 e termina com 31 graus. E a seguir você vai ver que a maioria dos pecuaristas de Linhares ainda não vacinou o rebanho contra a febre afitosa. O prazo final é dia 31 de maio. É importante ficar atento, viu? É o destaque de daqui a pouco. O prazo de vacinação dos rebanhos bovinos e bubalinos contra a febre afitosa está acabando. Mas em Linhares, a maioria dos pecuaristas ainda não vacinou o rebanho. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Em 2018, as exportações tiveram um crescimento de 11% em relação ao ano anterior. A pecuária é de grande importância para a economia do país. Por isso, é imprescindível que os pecuaristas se atentem à vacinação contra a febre afitosa. Rui Chaves é veterinário do IDAF e alerta sobre o prazo. A vacinação contra a febre afitosa são todos bovinos e bubalinos de zero a dois anos. E o prazo começou dia 1º e vai até o dia 31. Sobre a demanda de vacinação, ele nos deu um dado preocupante. Mais de 60% dos pecuaristas aqui de Linhares ainda não vacinaram o seu rebanho. Esse ano a adesão está abaixo dos anos da nossa média histórica. Próximamente 35% dos produtores só que compraram e deram visto nas suas vacinas. Então, assim, é um percentual muito importante e muito significativo no Estado e, sobretudo, em Linhares. Já os produtores que não têm gado com idade até dois anos devem manter seus dados atualizados. E quem não estiver em dia com a vacina pode até ser mutado. A vacinação é importante para manter o rebanho imunizado. O Espírito Santo, junto com o Brasil, é livre de febre afitosa com vacinação. E os proprietários que não comprarem a vacina e comprovaram a vacinação, eles ficam, primeiro, impedidos de movimentar os seus animais na gestão de trânsito, seguido de penalidades como auto de advertência, auto de infração, gerando multas e até queixa-crime. O Rômulo deu um bom exemplo. Ele entendeu a importância da vacina e não quis deixar para a última hora. Em torno de 980 cabeças que estão vacinadas. E a importância é sempre manter o gado imune da doença, entendeu? E sempre estar andando em dias com a campanha. E a gente sempre procura vacinar no começo da campanha todo o nosso gado, entendeu? Importante manter o estado livre da febre afitosa. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve no Espírito Santo nesta sexta-feira. Ela veio para a abertura da colheita do café, foi no município de Águia Branca, na região noroeste do estado. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país e o primeiro de café conilon. Além de marcar o início da colheita, a visita da ministra abre ainda a 11ª edição do Noroeste Café Conilon, que contou com palestras sobre melhorias, oportunidades na cadeia produtiva e firmas sustentáveis na produção do café. O governador Renato Casagrande também esteve no evento. Perguntada sobre propostas para aliviar as dívidas dos produtores rurais que sofreram com a estiagem dos últimos anos, a ministra afirmou que essa situação já é de conhecimento do governo federal e que soluções estão sendo avaliadas. Tomara, né? Os produtores ainda têm dívidas aí a serem saudadas e têm dificuldade, né? Por falar em colheita do café, nós vamos saber agora como o mercado do conilon fechou esta semana. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 365,00 a saca. O Arábica 7 cotado a R$ 310,00. O Conilon Tipo 7 subiu um pouquinho, fechou a semana valendo R$ 274,00 a saca. Olha, no próximo domingo, 10 horas da manhã, será dada a ordem de serviço para o asfaltamento da estrada que leva à comunidade de Bagueira, no interior de Linhares. O projeto contempla 9 quilômetros de asfalto com ciclofaixa e investimentos da ordem de R$ 15 milhões. A cerimônia será no estádio de futebol da comunidade, como eu disse, domingo, a partir das 10 horas da manhã. Veja agora o resumo do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento. H e E Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, na agenda deste final de semana, estamos com presenças ilustres aqui no Sim Esportes TV. Está aqui o Emerson Canibar. Homem come carne. E aqui o gigantão aqui, que é o? O? Shakuri. Shakuri. Agora é Shakuri. Shakuri. Como é que é o primeiro nome dele? Emmanuel. Emmanuel, rapaz. O Canibal, ele conquistou o título de boxe na categoria Mosca na Argentina, rapaz. É título internacional. Como é que foi essa emoção aí? Foi muito bom, né? Porque é sempre bom sair do país para conquistar um título mundial. Então, para mim, foi muito emocionante. Estou muito feliz de ter trazido o título para Linhares. E o que vem mais por aí? Vem agora o Campeonato Brasileiro, que é sábado agora. E eu pretendo conseguir a classificação que vai ser para outro mundial, que vai ser em novembro. Está legal, gente. E está aqui também o Gustavo, que é o Gustavo Russo. Ainda estão tentando arranjar o apelido certo para ele, que tem um metro e oitenta e nove, que vai também representar. Todos eles atletas da Academia Gladiadores de Cristo, sob responsabilidade do professor Alessandro Sanduba. Está aqui também. Tem uma turma aqui com a gente. E esse gigante aqui, ele faturou medalha de prata recentemente, né? Como é que foi? Na verdade, eu tenho 14 lutas, 14 vitórias. Não perdi nenhuma ainda. Todas foram de ouro, graças a Deus. E eu quero agradecer a todos que me ajudaram. E essa medalha aqui foi a do Mundial de 2017. E essa daqui foi a da Copa América de 2018. Legal, 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 gente. Então, só tem campeão por aqui. Pelo que o Alessandro Sanduba, da Academia Gladiadores de Cristo, que fica no Araçá, me contou. O que está faltando, então? Parceiros, né, gente? São projetos que devem ser apoiados em todos os níveis. Na nossa agenda de final de semana, jogos escolares terminando nesta sexta-feira. E Master 60 esperando de camarote seu adversário na competição. E o resto você fica sabendo lá no Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1, todos os dias, de 11h30 e meio-dia. E um lembrete que eu não posso esquecer não, viu, Cláudio? Neste sábado, 15h, o Linhares Futebol Clube decide a vaga para a volta à primeira divisão de 2020, jogando contra o esporte colatinense em Colatina. Vale a pena formar uma caravana para ir lá torcer. O Linhares pode perder até por um gol de diferença. A Sim FM 106.1 vai transmitir esse jogo ao vivo. Aguardo a audiência de vocês. Ok, obrigado, Altemar, pela participação. Bom final de semana. Depois do intervalo, você vê uma entrevista sobre a Semana Internacional da Tireoide, celebrada durante toda esta semana, termina neste sábado. Você confere o bate-papo daqui a pouco. E termina neste sábado a Semana Internacional da Tireoide. Uma série de ações aconteceu nesta semana no país sobre o assunto. O nosso colega jornalista da Rede Sim, Vitória, Vitor Zucoloto, conversou com uma médica endocrinologista que falou sobre esta glândula tão importante, a tireoide. O tema este ano é tireoide e gestação. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a endocrinologista Flávia Tessarulo. Boa noite, doutora. Muito bem-vinda. Bom, vamos começar, doutora, pedindo, queria que a senhora explicasse para a gente a importância de se conhecer a glândula tireoide e que importância mesmo ela tem na nossa vida. A tireoide é uma glândula que produz dois hormônios, T4 e T3, que são hormônios que todo mundo precisa. Então, desde o neném, intraútero, até o idoso, todos durante a vida precisam do hormônio tireoideano, que ele comanda várias funções do nosso corpo. Então, a ausência, a diminuição ou o excesso de hormônio tireoideano traz consequência para todos os órgãos praticamente. Então, ela é muito importante. A senhora falou dessa questão, né, ausência, problemas com esses hormônios. Quais são as disfunções, as principais disfunções causadas por algum problema na tireoide? Então, as principais são o hipotireoidismo, que é a diminuição da produção do hormônio tireoideano, e o hipertireoidismo, que é o excesso da produção de hormônio tireoideano. E o que isso causa para a pessoa? Quais são os efeitos, assim? Então, no hipotireoidismo a gente tem redução do metabolismo de uma maneira geral, queda de cabelo, cansaço, sonolência, inchaço, pode aumentar a pressão, a gente pode ter problema de colesterol, triglicerídeos, distúrbios menstruais, dificuldade para engravidar. E no hipertireoidismo a gente tem taquicardia, perda de peso, a gente pode ter aumento do trânsito intestinal, até com diarreia, a pessoa aumenta o apetite, também provoca queda de cabelo, unha quebradiça, aumento de pressão, pode ter arritmia cardíaca, também distúrbios menstruais, também dificuldade para engravidar. Então a gente pode dizer que regula tudo, né? Porque a gente acaba tendo problemas diversos, né? Sim, sintomas relacionados a todos os sistemas do nosso corpo. Então são hormônios muito importantes, que precisam estar bem regulados. Pois é, a senhora falou aí da questão menstrual, questão de gravidez, depois a gente vai falar mais dessa questão de gestação, mas então a gente pode dizer que o público mais específico, onde esses distúrbios acontecem com relação à tireoide, problemas comumente são nas mulheres? Sim, ela pode afetar desde o recém-nascido, o hipotireoidismo congênito, por exemplo, até os idosos, homens e mulheres, mas o público que mais sofre de problema de tireoide são as mulheres em idade fértil, sim. Principalmente então as mulheres, né? Bom, esse ano a Semana Internacional tem como tema tireoide e gestação. Qual a importância dessa glândula, doutora, durante esse período gestacional? A senhora falou aí dessa questão da disfunção, mas ela é muito importante também nesse período de gestação do bebê. Sim, porque nas primeiras semanas de gestação, o feto não tem tireoide, então ele depende exclusivamente do hormônio da mãe. E o hormônio tireoideano é importante para a formação principalmente do sistema nervoso do bebê. Então, se faltar hormônio tireoideano no primeiro trimestre de gestação, por exemplo, a gente pode ter disfunção cognitiva, redução do QI dessas crianças quando lá em idade escolar, a gente pode ter aborto, hipertensão materna, anemia, parto prematuro. Então, os problemas de tireoide podem complicar a gravidez, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, é importante, então, antes de se pensar em gravidez ou até algum problema da gravidez, vamos falar primeiro antes, né? Antes de se pensar na gravidez, é muito importante procurar endocrinologista. Isso é válido para quem, sabidamente, já tem problema de tireoide. Então, a gravidez de uma mulher que tenha hipotireoidismo ou hipertireoidismo deve ser uma gravidez planejada. Ela precisa engravidar com níveis normais de hormônio tireoideano. E assim que ela engravidar, ela tem que avisar o endocrinologista, porque a gente precisa ajustar a dose da medicação. Então, assim, no caso do hipotireoidismo, por exemplo, na gravidez, a gente tem um aumento das necessidades do hormônio tireoideano em 50%, aproximadamente. Então, a mulher que tem hipotireoidismo engravidou, a gente tem que aumentar logo. Não pode ficar esperando, marcar consulta, fazer exame, porque senão a gente perde um tempo importante desse início da formação do bebê. Então, a gente precisa dessa atenção especial dessas mulheres. Agora, quem não tem problema de tireoide, quem deve ser investigado antes de pensar em engravidar? Aquelas mulheres que estão fazendo tratamento de fertilidade, que já fizeram cirurgia de tireoide, ou algum tratamento para câncer no pescoço, radioterapia, por exemplo, no passado, que tem história familiar de problema de tireoide, que tem alguma doença autoimune, como diabetes tipo 1, lúpus, vitíligo, aquelas com mais de 30 anos, aquelas que já tiveram pelo menos 2, 3 filhos, aquelas que tiveram aborto sem causa aparente, essas precisam checar os hormônios tireoideanos antes de engravidar. Além do pai, vocês têm que saber logo, né? O endócrino, né? Sim, eu costumo dizer para as minhas pacientes, assim, engravidou, primeiro você conta para o pai da criança, depois você conta para mim, logo. É muito importante, né? Porque a gente tem que aumentar a dose logo, não pode perder tempo. Bom, de que forma a gente pode regular a tireoide, doutora? Alimentação saudável? Existe alguma dica aí para manter essa glândula funcionando de maneira correta? Então, esses problemas de tireoide, em muitos casos, na maioria das vezes, são problemas autoimunes, que a gente chama. Então, essas doenças autoimunes, elas têm um fator familiar, com certeza, mas a gente tem sempre um gatilho. E muitas vezes, esse gatilho é um estresse físico, emocional. Então, viver a vida o mais saudável possível, atividade física, na medida do possível, controlar o estresse, uma alimentação equilibrada, isso sempre é bem-vindo para a gente evitar esse tipo de problema. A senhora falou aí de algumas situações, eu queria saber quais são os sinais que são apresentados no nosso corpo, para a gente ficar atento. Se deu isso, se teve algum problema, de alguma situação que a senhora vai explicar para a gente, a gente tem que ir atrás do endocrinologista. Então, como eu falei no início, os sintomas das doenças tireoideanas, muitas vezes, são sintomas gerais do dia a dia. Então, cansaço, sonolência, indisposição, às vezes, o dia a dia corrido provoca isso. Mas a pessoa tem que ficar atenta que talvez a gente tenha algum problema por trás. Somado a isso, queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada, palpitação, irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar. No homem, pode haver diminuição da produção de testosterona. Então, isso é importante. A gente está vendo muito no consultório o pessoal usando testosterona, às vezes, sem indicação. Sem indicação, né? E sem ver a causa do problema. E, às vezes, o problema é lá, uma disfunção tireoideana que ia normalizar tratando direito a tireoide. Às vezes, o homem não vai, porque, né? Como a senhora falou, o público costuma ser as mulheres, mas pode acontecer no homem também. E acaba se automedicando, né? Sim. E, geralmente, quando acontece no homem, é mais grave. É mais grave. Então, o hipertireoidismo no homem é mais difícil de acontecer, mas, quando acontece, é mais grave. Mais problemático. E o lipo também. E é muito importante, gente, né? Quem tem esses problemas, sempre contar com o acompanhamento de um profissional, né? Com certeza. O endocrinologista é o especialista indicado para tratar os distúrbios de tireoide e todos os outros distúrbios hormonais. Doutora, a gente vai voltar agora a falar um pouquinho da Semana Internacional. Eu queria saber da senhora, algumas atividades aí estão sendo promovidas em alguns hospitais aqui da capital, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, através da rede regional aqui do Espírito Santo, promove essa semana ações no hospital universitário, ações na UVV, com os professores de endocrinologia, os alunos de medicina, vão estar distribuindo panfletos, orientando a população sobre essa questão da tireoide e gestação. Bom, gente, você aí de casa, viu aí, está com algum desses sintomas, né, esses sinais que a doutora falou, não custa nada, só ir no endocrinologista para ver o que está acontecendo e se tratar, né, doutora? Com certeza. Bom, muito obrigado pela presença da senhora. Nós recebemos aqui a endocrinologista Flávia Tessarolo, que falou um pouquinho da campanha, aí, né, a Semana Internacional da Tireoide, que esse ano, né, essa semana, esse ano, tem o tema Tireoide e Gestação. Doutora, o espaço aqui está sempre aberto, tá bom? Agradeço o convite. Bom, muito obrigado. Por hoje é só. A você um bom final de semana, nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com.br Rede Sim Linhares. No nosso canal no YouTube, você revê nossos vídeos, reportagens e entrevistas. E o telefone da nossa redação, que aparece aí, 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local. E o celular. E o celular. E o celular. Legenda Adriana Zanotto